Olá, começa mais um Ordem do Dia, que hoje discute o tema Direito de Defesa e Impunidade. Quem está condenado em segunda instância pode ser inocente. Recursos na justiça permitiram a libertação de um homem envolvido injustamente em um caso de homicídio. Conheça o trabalho do Instituto que defende o direito de defesa. Independente do crime que ela cometeu, ela tem direito a ter uma defesa de qualidade. Um dos mais destacados advogados criminalistas do país está na entrevista da semana. Nós estamos com um choque civilizatório que nós não conseguimos ter. Tudo isso e muito mais no Ordem do Dia, um programa da TV Cultura em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão São Paulo. Recente decisão do Supremo Tribunal Federal provocou uma reviravolta no Judiciário. A possibilidade de prisão de réus condenados em segunda instância, mesmo se ainda houver recursos em andamento, dividiu as opiniões. Muitos falam em fim da impunidade, outros denunciam um quadro de insegurança jurídica. Vamos ver como está essa discussão na reportagem tema de hoje, Direito de Defesa e Impunidade. Denegado a Ordem, vencidos os ministros Rosa Weber, Marco Aurélio, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski. Muito obrigado. Está encerrada a sessão. A decisão do Supremo Tribunal Federal teve repercussão imediata. O primeiro posicionamento é perplexidade. Trata-se de uma decisão absolutamente equivocada. Por sete votos a quatro, os ministros do STF decidiram que quando um réu for condenado por um crime e essa decisão for confirmada em segunda instância, que é sempre formada por um colegiado de juízes, ele deve ser preso, mesmo se estiver recorrendo a tribunais superiores. Antes, os condenados podiam continuar livres até se esgotarem todas as possibilidades de recursos. Isto é uma violação aberta, escancarada ao direito do cidadão de permanecer em liberdade enquanto não definitivamente culpado. Faz contaminar aqueles que deveriam ser isentos, que são os magistrados, para que fiquem limitados apenas ao conteúdo dos autos. Na semana passada, a OAB de São Paulo reuniu lideranças de várias associações e lançou um manifesto em defesa da Constituição e da cidadania. O Supremo, segundo a OAB, errou ao interferir numa tarefa que pertence ao Congresso Nacional. E feriu uma cláusula pétrea, ou seja, dispositivos da Constituição que não podem ser alterados. Realmente, essa decisão do Supremo coloca em risco a própria democracia. Então, nós vamos nos levar com muita atenção e com cautela. O presidente do Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski, foi um dos votos contrários na análise do STF e disse que a medida vai agravar as superlotações nas penitenciárias do país. O sistema penitenciário brasileiro está absolutamente falido. O Brasil tem mais de 607 mil presos. 41% deles, mais de 248 mil, são provisórios. Um número que pode aumentar com essa decisão do Supremo. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que parece que a regra hoje é a prisão. O mundo procura alternativas que permitam que o cidadão condenado possa cumprir a sua pena de uma outra forma. Em último caso, a prisão, a segregação, que é muito impactante. Não apenas aquele que é preso, mas também a sua família. Meu Deus do céu! A impunidade seja uma mola propulsora de grandes decisões como essa, mas impunidade é não haver pena de forma alguma. Já o direito de defesa garantido na Constituição determina que ninguém pode sofrer os efeitos de uma sentença sem ter tido a possibilidade de participar do processo judicial, de se defender. Para este desembargador, a decisão do STF não impede esse direito. A presunção de inocência ou de não culpabilidade significa examinar-se um acusado é culpado ou inocente. Isso significa exame de matéria de prova. Matéria de prova se restringe a dois graus de jurisdição. O primeiro, o juiz singular, e o segundo grau, um tribunal. A partir daí, pode-se falar propriamente em presunção de inocência depois de duas condenações. E mais, a partir desse instante, para as instâncias superiores, não se discute mais essas questões de fato. Não se pode discutir. Aí só se discuta em questões de direito. O ministro Luiz Fux também é a favor do Supremo e diz que não cabe mais presunção de inocência em condenados em segunda instância. Se há algo inequívoco, hoje a sociedade não aceita essa presunção de inocência de uma pessoa condenada que não para de recorrer. Baseado na nova determinação do Supremo, Gil Rougai, que aguardava julgamento em liberdade, voltou para a cadeia em São Paulo. Em 2013, ele foi condenado a 33 anos de prisão em segunda instância pelas mortes do pai e da madrasta. A decisão do STF já foi interpretada até em um caso trabalhista. A Justiça do Trabalho de São Paulo determinou o pagamento imediato da dívida da VASP aos 6 mil ex-funcionários. Wagner Canhedo, ex-dono da empresa, que faliu, entrou com o mandado de segurança contra a decisão. A OAB de São Paulo diz que vai recorrer da decisão do Supremo e, se for preciso, vai acionar órgãos internacionais. Ao negar vigência a um princípio constitucional, traz consequências funestas não só para o cidadão, mas para o Estado Democrático de Direito. Daí o nosso esforço com todas as entidades para dar um recado ao Supremo e para, como faz sempre a advocacia, requerer, pedir que isto seja revisto num futuro próximo para evitar desastres maiores. Quem está condenado em segunda instância pode ser inocente. Precisamos reagir a isso para que a Constituição seja observada. Os recursos podem mudar os rumos da investigação. Justamente por isso, eles são fundamentais para evitar injustiças, como ocorreu com Danilo, o nosso personagem que foi inocentado da denúncia de homicídio após recorrer a tribunais superiores. E agora fica a pergunta, como reparar os anos de isolamento de um inocente atrás das grades? A história que esses advogados contam começa no dia 13 de janeiro de 2013 e deixaria qualquer cidadão indignado. Ele foi processado, preso em flagrante por um crime que não havia flagrante. Ele foi processado, condenado e cumpriu metade da pena praticamente antes de ter essa sentença revertida a seu favor. O metalúrgico Danilo Bezerra dos Anjos, de 31 anos, foi preso como suspeito de um assalto que terminou com a morte de um dos ladrões. O caso do Danilo é uma regra no que tange a condenações que se obtêm com provas de baixíssima qualidade, quando não com provas absolutamente criminosas. O reconhecimento de suspeitos deve obedecer as regras do artigo 226 do Código de Processo Penal. Ele prevê que a pessoa seja colocada ao lado de outras semelhantes sempre que possível. Existe isso, a psicologia forense estuda naquele ato, nos atos de reconhecimento, uma verdadeira vontade de reconhecer. Que não necessariamente é uma vontade consciente, alguém que vá lá com a maldade para prejudicar um terceiro, mas a ideia de se fazer justiça, a ideia da necessidade de contribuir para a prisão daquele que a polícia acha como suspeito, enfim. Dois meses depois, o DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, identificou o assaltante foragido. O jovem de 19 anos confessou o crime, mas permaneceu solto. Danilo foi julgado e condenado a seis anos e oito meses de prisão. Mesmo com um réu confesso, o Tribunal de Justiça manteve a condenação. A situação só mudou depois que os advogados entraram com uma ação de revisão criminal. No último dia 22 de fevereiro, Danilo foi absolvido por nove votos a um. O caso do Danilo é raro porque ele conseguiu um final feliz. Normalmente, esses casos são trágicos, as pessoas cumprem longas penas. Muitas morrem durante o convivendo dessas penas, seja de morte natural, seja pelo desgaste do presídio, seja por suicídios, que são muito comuns no sistema penitenciário. A semana passada, ele voltou para casa e não quis gravar entrevista. Quando isso ganha corpo e é reconhecido pelo Poder Judiciário como uma sentença absolutória, o réu é posto em liberdade e tal, é possível até mover em alguns casos extremos uma ação contra o Estado, pelo erro judicial. O processo criminal brasileiro hoje é uma máquina de moegente, principalmente moegente negra, pobre e periférica. No discurso do combate à impunidade, existem as vítimas civis como Danilo. Um mecânico, pai de família, morador da periferia, ficou três anos jogado, preso no inferno. Muito grande, o homem da paz! Dá saudade do meu pai? Com certeza! Ele lembrava do meu pai? O Ordem do Dia vai fazer um rápido intervalo e na volta vamos mostrar como recorrer de multas de trânsito. Posso recorrer ao Judiciário através de uma ação pertinente. E ainda, um instituto que luta para que todos tenham um direito de defesa. Que é o que? Advogar para pessoas que não têm condição de contratar um advogado. A democracia impõe o direito à ampla defesa e ao contraditório. Se isso não ocorre, é preciso buscar ajuda. Veja o exemplo do nosso caso de sucesso. Há 16 anos, um grupo de advogados criminalistas, preocupados à época com a flexibilização de uma série de direitos e garantias fundamentais, decidiu se unir e criar um Instituto de Defesa do Direito de Defesa. O objetivo era um só. Independente da pessoa ser culpada ou inocente, independente do crime que ela cometeu, ela tem direito a ter uma defesa de qualidade, ela tem direito a ter todos os seus recursos e direitos resguardados. Em caso de condenação, seja a condenada e cumpre pena de uma forma minimamente digna. O primeiro trabalho deles foi dar a voz a presidiários que ficam praticamente esquecidos. Porque o preso precisa conhecer os seus direitos, para não sofrer tanto injustiça como sofre. O Instituto começou fazendo mutirões carcerários nos distritos policiais aqui de São Paulo, na época que ainda distritos policiais continham ali carceragens. E o que nós encontramos foi um cenário realmente assustador. O IDDD mostrou para a gente que tem onde você reclamar os seus direitos, garantir os seus direitos, mesmo na situação que a gente se encontra. Ao longo dos anos, o IDDD foi crescendo e hoje atua em diversas frentes. É advogar para pessoas que não têm condição de contratar um advogado. Então nós fazemos isso ou no Tribunal do Júri, através de uma parceria com a Defensoria Pública aqui do Estado de São Paulo. A gente tem chance ainda. Cada um tem a sua chance. Não importa o tempo. Defendemos já centenas de acusados no Tribunal do Júri, de forma gratuita e voluntária. E também através dos mutirões carcerários, que nós já fizemos ao longo desses anos, aproximadamente 15 mutirões carcerários. Atendemos milhões de pessoas presas. Outro é o projeto Educação e Cidadania nos Presídios, que compartilha informações sobre os direitos fundamentais dos presos. Tentar resgatar esse mínimo de cidadania desse preso, para que esse preso, ao retornar para a sociedade, volte, pelo menos não pior. Porque se você investir na qualidade, você não vai precisar de tanta cadeia. A mais recente vitória comemorada pelo Instituto foi o início da aplicação das audiências de custódia, incentivadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Elas são feitas em até 24 horas depois da prisão em flagrante. E o juiz avalia se é necessário manter o suspeito preso durante o processo judicial. Em 2015, cerca de 8 mil pessoas detidas em flagrante deixaram de entrar nos presídios brasileiros após passarem por audiências de custódia. O maior avanço do sistema de justiça criminal das últimas décadas. Acho que isso realmente tem a possibilidade de mudar um pouco esse cenário tão triste que nós temos no sistema de justiça criminal. Acho que essa é a nossa recente e maior vitória. Quem recebe multa de trânsito e acredita que houve um erro da fiscalização pode recorrer a um órgão colegiado junto aos detrans estaduais. Fique por dentro de como funciona. Se o motorista achar que foi injustamente autuado, ele tem o direito de se defender. Uma garantia prevista no Código Brasileiro de Trânsito. Após receber a notificação, o motorista deve apresentar o recurso em primeira instância dentro de 30 dias ao órgão que aplicou a multa. Se o recurso for negado, o motorista pode recorrer numa segunda instância, na Junta Administrativa de Recurso e Infração, a JARI. No final disso, acabou a instância que nós chamamos administrativa, de recorrer sem o judiciário. A partir daí, quando eu esgotei isso, eu posso recorrer ao judiciário através de uma ação pertinente, quer uma ação anulatória de multa, quer um mandato de segurança, para rediscutir esta questão agora no Poder Judiciário. Em 2015, quase 14 milhões de infrações foram emitidas em todo o país. Em São Paulo, segundo a Secretaria Municipal de Transportes, a JARI recebeu no ano passado mais de 196 mil recursos de multas. Desses, 143 mil foram julgados, quase 76 mil multas foram mantidas e 50 mil foram canceladas. Mais de 8 mil penalidades foram rejeitadas administrativamente. Na verdade, esse dinheiro deve estar sendo utilizado com outras funções, muito mais arrecadatórias, como se fosse um imposto do que, propriamente dito, para a melhoria do trânsito. Na entrevista da semana, recebemos o advogado criminal, Antônio Cláudio Maris de Oliveira. Para tratar de um assunto de tanta importância para a sociedade, que tem estado tanto em evidência nos últimos anos no Brasil, nós viemos até o escritório de um dos principais nomes da advocacia criminalista no país. Antônio Cláudio Maris de Oliveira atua nessa área há 35 anos. Ele é mestre em direito processual pela PUC, presidiu a seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, foi também secretário de Segurança Pública e de Justiça de São Paulo e é conselheiro do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Doutor Maris, por que, afinal, o direito de defesa é um dos pilares da democracia? O direito de defesa antecede até o próprio direito escrito. O direito de defesa antecede até o Estado organizado como tal. O direito de defesa é do direito natural, é do direito do homem. Ninguém pune uma criança sem ouvi-la primeiro. Isto é, portanto, algo fundamental para o exercício da democracia. Sem defesa não há democracia. Sem defesa há autoritarismo. Sem defesa haverá, e está começando a haver, infelizmente, no Brasil, haverá o autoritarismo da verdade de um sobrepondo-se à verdade de todos. Isto é ditadura. Isto é autoritarismo. Isto é a renegação ou é a negação da própria existência do Estado democrático de direito. Doutor, a OAB tem sido crítica em relação à recente decisão do Supremo que permite a execução da pena após uma manifestação de segunda instância. Por que a entidade considera isso um equívoco? O problema não é desta ou daquela decisão. O problema é desta cultura que está impregnando o judiciário, sim. E aí nós chegamos nesta decisão. Por que, você pergunta-me, por que a ordem está se rebelando? Primeiro porque a ordem é isto. A ordem foi a única entidade que defendeu interesses de outras entidades durante a ditadura militar. A ordem fez uma manifestação no sentido de mostrar que esta cultura punitiva está fazendo com que o próprio judiciário negue a existência da Constituição, na medida em que nega a existência de cláusulas pétreas, cláusulas que não podem ser mexidas. Uma cláusula pétrea ferida abre o campo para que todas as outras venham a selo. É por isso que a ordem está lutando. Mas como explicar para o cidadão que pessoas, por exemplo, condenadas já há 10 anos estejam soltas aguardando recursos em liberdade? A explicação é a falta de um ajuste do próprio judiciário. O judiciário não ajustou a utilização dos recursos, deixou que os recursos fossem utilizados ao bel prazer e os advogados têm obrigação profissional de utilizar os recursos. Por que o judiciário não cortou alguns recursos antecipando isso? Isto tudo faria com que o judiciário fosse mais ágil. Mas se procura falaciosamente, mentirosamente, dizer que o judiciário não anda porque os advogados recorrem. E muitas vezes nós, cidadãos, nos sentimos indefesos. Em que o direito de defesa precisa avançar? A legislação é suficiente e adequada? Nós precisamos mudar o sistema, nós precisamos reconstruir o país eticamente. Nós precisamos ter um choque civilizatório que nós não conseguimos ter. Olá, meu nome é Jefferson. Eu gostaria de saber se existe algum sistema judiciário no mundo que permita tantos recursos como o brasileiro? Eu particularmente não concordo. Eu acho que nós temos, sim, uma vasta gama recursal. O que eu acho ótimo, eu acho positivo, porque dá ao cidadão o direito de reclamar daquilo que ele realmente não concorda, de uma decisão que lhe foi desfavorável. Agora, onde está o problema? Se diz muito que a nossa justiça é morosa. E muitos atribuem essa morosidade a um excesso de recursos. Eu, com a devida vena, divirjo. O que eu não posso admitir é que um tribunal, seja ele qual for aqui no país, mas às vezes demore para julgar um único recurso, cinco anos, seis anos, oito anos. A morosidade está aí, no problema crônico de estrutura do nosso poder judiciário, não no número de recursos previstos em lei. Vamos a mais um rápido intervalo. Na volta tem o ponto de vista. E tem ainda o documentário que mostra a vida dentro das penitenciárias brasileiras. O Ordem do Dia está de volta com o tema Direito de Defesa e Impunidade. Sobre o assunto, vamos ouvir a opinião do presidente da sessão paulista da OAB, Marcos da Costa. A advocacia cumpre uma função social no Brasil relevante, que é a defesa da Constituição, dos Direitos Humanos, da Justiça Social. E também na própria Suprema Corte. Na medida em que a Suprema Corte diz a presunção de inocência, que é um direito consagrado na Constituição, esse direito pode ser afastado, isso faz com que qualquer outro direito, também na Suprema Corte, possa haver a ser discutido. Um dos equívocos mais graves dessa decisão, e que tem levado, inclusive, a população, uma parcela significativa da população, aplaudir a decisão é comparar ou dizer que essa decisão foi tomada porque o judiciário é moroso, demora muito para ter decisões, e isso leva a uma impunidade por parte dos criminosos em geral. Isso é um equívoco. Porque se o judiciário é moroso, o judiciário tem que corrigir as suas estruturas a fazer com que a decisão saia um tempo rápido. E não atribuir, já que eu sou moroso, então eu vou punir antes mesmo de ter uma definição final sobre ser culpado ou não aquele cidadão. O manifesto é um primeiro ato, não é o último ato. É um ato que mostra a perplexidade que a situação gerou, a insegurança que a situação gerou, e a necessidade de que o Supremo retome a sua posição de ser uma corte que garanta os direitos e não prejudique e afaste os direitos. A expectativa é de que os ministros do Supremo, a partir dessas críticas, eles são homens justos, são juristas, são pessoas que se pautam por interesse público, que eles possam analisar essas críticas e, na nossa expectativa, retomar o caminho, que é um caminho histórico do Supremo Tribunal Federal, que é o caminho da legalidade, da defesa da cidadania. Olá, meu nome é Aline. Gostaria de saber se a pena máxima de 30 anos é pouco para um criminoso que sequestra e mata? Eu não acho que essa pena, esse máximo de 30 anos é pouco, por uma razão muito simples. Nosso sistema penal não permite penas perpétuas. E segundo, por que existe a pena? Qual a ideia da punição no direito penal? Não é apenas retribuir o mal, porque o crime é o mal. Por que eu puno? Como retribuição pelo mal praticado pelo criminoso. É a função retributiva da pena. Mas tem uma outra muito importante, que é a ressocializadora. O Espaço 10 de hoje sugere o documentário Sem Pena, que faz um retrato da população carcerária no país. De pedir as mãos, eu já comecei a roubar, aí já comecei a traficar, aí comecei a se envolver com o crime. Foi onde hoje em dia eu estou aqui, né? Ouvir depoimentos de detentos dentro dos presídios, contando suas experiências, pode no primeiro momento soar estranho. Foi uma discussão, essa discussão perdurou por vários dias, e eu não suportei a que ele peguei a arma, fui lá e matei. Mas a forma original como essas histórias foram captadas, vence qualquer preconceito. Mudou muito o meu conceito com relação a tudo, né? Isso aqui é uma faculdade. Dos narradores, a princípio, apenas ouvimos a voz. Tem cara que roubou um shampoo, e tem cara que roubou o banco. Então eles estão no mesmo patamar. E sobre essas vozes, imagens expressivas revelam uma realidade, talvez nunca mostrada de forma tão incisiva. Cheguei com 19 e saí com 35 anos de idade. Sem Pena é um documentário dirigido pelo cineasta Eugênio Pupo, em parceria com o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o IDDD. Idealizado pela conselheira da entidade, a advogada Marina Dias Werneck. Trazer, então, uma visão geral do funcionamento do sistema. Então, tanto no que concerna a política de segurança pública, como a política criminal. O filme mostra também a justiça brasileira dos pontos de vista de advogados, magistrados, funcionários do sistema penal. O objetivo é evidenciar as inconsistências das realidades processual e prisional. Você coloca a pessoa numa cela fechada, super amontoada, e deixa 24 horas por vários anos sem fazer nada ali dentro. O que você está querendo para a sociedade brasileira? Não é um grito por injustiçados, mas o relato de sistemas falidos. Mostrar o quanto a gente tem apostado todas as fichas na prisão como a solução para a violência. E que, na verdade, o que a gente tem feito é justamente acentuar cada vez mais o ciclo de violência. Prender só tem aumentado a violência. O formato impactante do roteiro, da criação de imagens e da edição rendeu ao filme o prêmio de melhor longa-metragem na opinião do júri popular no Festival de Brasília e do Cinema Brasileiro, em 2014. O documentário já foi exibido em todo o país, a um público de quase 30 mil pessoas. Use o filme como uma ferramenta para discutir esse tema que é tão importante e que a gente só vai conseguir, de fato, mudar a realidade se as pessoas perceberem que esse é um problema que é um problema de todos. Estamos encerrando mais um Ordem do Dia. Voltamos na semana que vem sempre com um tema diferente. Ordem do Dia, programa que une a TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão São Paulo. Tchau. 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 Tchau.